A comunidade é um território de 17 mil hectares aproximadamente. Ele foi conquistado há 200 anos atrás, segundo os nossos ancestrais. A biblioteca é um ponto de cultura, porque a gente conseguiu parte do acervo junto à Fundação Cultural Palmares, mas como participamos dos espaços públicos de decisão por aí, também conseguimos bastante livros. Porque a partir da cultura, as pessoas passam a se fortalecer, passam a assumir cada vez mais a sua identidade. Legenda Adriana Zanotto